Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Você já parou para pensar quanta demora quando é para aprovar algum tipo de benefício para ajudar a população mais carente? Já parou? Aumento de salário mínimo, por exemplo. O governo quando vai aumentar um real, fala que a cada um real aumentado é necessário gastar um bilhão, um bilhão de real, um bilhão de reais. Quando o governo quer ajudar com o Bolsa Família, como está acontecendo agora, é um lenga-lenga, é uma demora. É para mudar o nome do Bolsa Família que poucas pessoas têm interesse. O que vale é que as pessoas querem aumento real. Mas aí é um lenga-lenga para apresentar, por exemplo, a questão do empréstimo consignado ao Bolsa Família. É uma demora para definir isso. Você já parou para pensar que quando o governo quer ajudar a população, demora, parece que é marcha lenta, tudo é devagar. Por outro lado, quando é para aprovar alguma coisa feito, aumento para políticos, reajuste para políticos, agora essa onda de fundão, agora só se fala em fundão, fundão quase triplicou o valor, aí é rápido. A coisa anda rápida, anda de uma forma assim, muito acelerada. Mas de quem é a culpa finalmente, hein? A culpa de quem é? Para ajudar a população é uma eternidade. Mas quando é para ajudar a própria classe política para tentar se reeleger no próximo ano, agora em 2022, usando verba pública, usando dinheiro do povo, dinheiro suado, para os trabalhadores, é rápido, é aprovado, rápido. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é do povo que não sabe escolher os nossos representantes. Esse dinheiro que está aí, dinheiro que poderia ser investido em várias áreas, eu vou mostrar para você que esse dinheiro poderia ser muito bem aproveitado. Gente, são 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais que poderia ser usado em várias áreas. Só para você ter uma ideia, na ponta do lápis, 46 reais, 46 reais, é esse o valor que cada um dos quase 86 milhões de brasileiros deverá tirar do próprio bolso, através de impostos, para pagar um novo fundão. Eu vou repetir essa informação. Para poder pagar 4 bilhões, para os políticos fazerem política, atrás de votos, no próximo ano, 4 bilhões desse fundão, para poder pagar esses 4 bilhões, o dinheiro vai sair do meu bolso, do seu bolso, dos trabalhadores, quase 85, ou melhor, quase 86 milhões de trabalhadores vão ter que pagar 46 reais e 56 centavos. Imagina aí, quase 86 milhões de trabalhadores vão ter que pagar mais 46 reais e 56 centavos para que esses nossos representantes façam política com a verba do povo. É isso que vai ser usado. Esse dinheiro vai ser para ser bancado campanhas políticas no ano de eleição. Para ter uma noção do que isso representa, o valor equivale a cerca de 2 horas 30 minutos das 1.737 horas que o brasileiro irá trabalhar em média ao longo do próximo ano. É isso mesmo. O valor, entretanto, é apenas uma fração daquilo que iremos desembolsar para manter vivos os partidos e a política brasileira, a velha política. Tira tudo. A verdade é que muda tudo. Os poucos que ainda ligam, que defendem o povo, a minoria defende, merecem a reeleição, sim, no seu estado, na sua cidade. Mas a grande maioria é para tirar tudo, gente. É para mudar tudo. Quer mudar um sistema novo? Zera, passa régua, tudo novo. Só para você ter ideia, 4 bilhões de reais para aprovar agora o Bolsa Família é silenca-lenga. O povo querendo saber. Alex, quanto é que vai chegar o valor do Bolsa Família? Vai ser, de fato, o valor médio de 300 reais que o presidente Bolsonaro quer? Alex, o auxílio emergencial poderá ser prorrogado quando chegar em outubro? Já que o presidente disse que se a pandemia continuar, se a população não for vacinada, quando for no mês de outubro, teremos mais outra prorrogação para pagar novembro e dezembro? Poderá até entrar em 2022? É isso? O presidente falou isso em entrevista à Rádio Rock FM, a 89 FM, de São Paulo, recentemente, essa semana. Ele deixou bem claro. Se a pandemia continuar, teremos, sim, auxílio emergencial, mais uma prorrogação. Além dessas três agora. Alex, e eu que estou na fila de espera, eu posso ter esperança em começar em novembro? E as pessoas que estão fora do Bolsa Família, as pessoas que estão recebendo auxílio, quando for em outubro, vai acabar a sétima parcela, vão fazer o que da vida? Se o comércio, se o varejista, se a indústria, se o mercado, o comércio não voltar ao normal. Essas pessoas terão oportunidade de ter uma vaga no Bolsa Família? São várias perguntas. E aí fica a questão. É um lenga-lenga. Meses. Abril, maio, junho, julho, debatendo essa questão do Bolsa Família. Olha que esse novo Bolsa Família, desde 2020 que a gente vem batendo da tecla. E nada foi definido. Nada. Para aumentar o auxílio, para voltar aos 600 reais, não tem dinheiro. Para aumentar, Alex, tem como voltar aos 600? Pagar as mães, cota dupla, 1.200? Não tem. O governo deixou bem claro. Não tem dinheiro. Mas dinheiro para fundão tem. Dinheiro para fundão tem. O problema é meu, o problema é seu, o problema é do povo. O problema é do povo. É muita grana. Cada brasileiro, portanto, vai pagar esse valor. Cada brasileiro, quase 90 milhões, quase 90 milhões, são 86 milhões aproximadamente, de trabalhadores que vão ter que pagar 46 reais e 56 centavos, que quando somar tudo dá 4 bilhões de reais para dar de bandeja aí aos partidos, para que eles possam fazer campanha no próximo ano. Isso. Esse dinheiro é suficiente para quase dobrar o valor destinado à alimentação escolar. Sabia disso? Tem mais. Esse valor seria suficiente para aumentar em seis vezes o investimento federal em saneamento em todo o Brasil. Esse dinheiro seria responsável para garantir o acesso à internet para todos os estudantes brasileiros. Esse dinheiro, 4 bilhões de reais, seria suficiente para financiar as pesquisas do ITA por duas décadas. São 20 anos. Esse dinheiro do fundão seria suficiente para dobrar o investimento em equipamentos de saúde em anos fora da pandemia. E você fica aí observando como o governo demora para aprovar um bolsa-família, um valor de 300 reais. do povo não sabe votar. Essa é a grande verdade. A minoria vota com consciência, mas a grande maioria, lamentavelmente, coloca as mesmas figuras, os mesmos representantes. Quando a gente raciocina, vê que tem tanta gente nova, cheio de ideias, novos projetos para de fato ajudar a população, e não tem oportunidade. E os poucos, olha, vou dar um exemplo para você aqui. André Janones, por exemplo, o deputado federal André Janones é um deputado novo, cheio de projetos, mas não tem oportunidade. Entenda, o deputado chega cheio de projetos para apresentar. Aí quando chega lá, olha, esse projeto é para ajudar o povo. Aí as raposas velhas, a velha política, aqueles antigos que têm cinco, seis mandatos, dizem entre na fila, pega o projeto do, por exemplo, do André Janones, projeto bonito, bacana, novo. Estou dando um exemplo, né? Tem outros deputados. Aí pega esse projeto e coloca lá embaixo. Lá embaixo. Quando esses entrarem, forem resolvidos, é que a gente pega o de você. Passa o mandato, 12 mandatos, 3 mandatos, e esse que está aqui embaixo nunca sai. Nunca. É assim que funciona a política no Brasil. Por quê? O sistema não deixa. É o sistema. Pode entrar o presidente Lula, pode entrar o presidente Bolsonaro, como está aí, pode entrar Michel Temer, pode entrar, seja quem for. Se não mudar o sistema, se não mudar, vai ficar assim sempre. E aí muita gente pergunta, o Brasil é um país riquíssimo. Mas o povo ainda peca porque não sabe escolher os seus representantes. E aí, no final da história, todos nós perdemos. E aí é mais uma prova. Estamos perdendo dinheiro para que político que ganha tão bem, ter dinheiro de verba pública para fazer campanha para ele. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. É lamentável isso. E o Bolsa Família, como diria o professor Raimundo, para aumentar um valor médio. Um valor médio para R$ 300, não é todo mundo que vai ter R$ 300. Tem gente que vai só ter 50% de aumento em cima. Quem ganha R$ 49, por exemplo, só vai ter aumento de 50%. Isso vai dar em torno de R$ 49, vai chegar a cerca de R$ 64, no máximo R$ 65. Para você ver, não chega aos R$ 300. Só vai chegar a R$ 300, quem ganha R$ 200. Quem ganha R$ 200 mais 50% chegará a R$ 300. Para você ter uma ideia. Tudo é lento no Brasil. Isso é lamentável. Dá a tua opinião sobre isso. Comenta aqui. Dá teu joinha. Dá teu like aqui. É importante você fazer isso agora. Faz isso aí. Dá a tua opinião. Você concorda com o sistema ou não? Se você defende o sistema, comenta aqui também. É o Brasil. Terra de todos nós. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti